Bom, esse modelo está sendo estudado. Então, assim, depende de quem... A Petrobras colocou em desinvestimento Albacora, Albacora Leste, integralmente, e colocou 50% da área de Marlim, né? Marlim, Marlim Sul, Marlim Leste e Voador, se não me engano, nesses campos. Então, só isso aí vai fazer com que novos atores entrem. O Moncador já foi vendido 25%. Então, tem uma nova demanda de produtores de gás. Tem pão de açúcar, que ainda está sendo equacionada a solução. Tem outras descobertas acontecendo no pré-sal. No leilão da oferta permanente tem outras áreas sendo colocadas nessa região. Vamos ver o que vai acontecer. Então, a solução para o gás vai ser conversada de ator para ator. Mas a gente está olhando, não soluções individuais, mas soluções de um conjunto, de um polo. Por isso que tem essa articulação que a gente está fazendo. Então, a gente está pensando em criar um grupo de empresas. A gente está, no momento, juntando um grupo de empresas, de investidores, para que, vamos dizer assim, tenha, de um lado, produtores, de outro lado, áreas que têm negócios, tanto de processamento de gás, como de transporte, e também de consumo de gás. Ao fechar isso, até estamos conversando com malha ferroviária também, para eventual transporte de GNL, para interiorizar o gás. Estamos olhando a questão de possibilidade de estocagem de gás, que no Espírito Santo tem áreas propensas para isso. Então, a gente está olhando como um ecossistema integrado, e o momento é de juntar os investidores para fazer o detalhamento do projeto, projeto básico, licençamento ambiental, e aí partir para a fase de captação de recursos maior, quem sabe até um IPO de uma empresa em midstream no Brasil.